É maior viagem, dentro do hotel hoje vai rolar sacanagem Vamos fazer amor dentro da hidromassagem Bolinhas de espuma nas marolas com vontade, vontade Aperta um do bom, pra ficar maneiro pode aumentar o som Pra comemorar, vamos estourar o chão, tom Tá de parabéns, você sabe o que é bom, e é bom E aí, gravou? Vou devagarinho, por cima eu rebolo direitinho Vou te provocando bem assim, você me pede, faz o quadradinho Tá maneiro? É maior viagem, dentro do hotel hoje vai rolar sacanagem Vamos fazer amor dentro da hidromassagem Bolinhas de espuma nas marolas com vontade, vontade Aperta um do bom, pra ficar maneiro pode aumentar o som Pra comemorar, vamos estourar o chão, tom Tá de parabéns, você sabe o que é bom, e é bom E aí, gravou? Vou devagarinho, por cima eu rebolo direitinho Vou te provocando bem assim, você me pede, faz o quadradinho Vou devagarinho, por cima eu rebolo direitinho Vou te provocando bem assim, você me pede, faz o quadradinho Tá maneiro? Eu vou te provocando bem assim, você me pede, faz o quadradinho Vou te provocando bem assim, você me pede, faz o quadradinho